A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Um vendedor ambulante foi vítima de um assalto na manhã desta sexta-feira, 14 de julho, em Tapes. Conforme informações da Polícia Civil, o caso ocorreu no bairro Balneário Rebelo, por volta das 11h30 da manhã. A vítima, que estava mostrando peças de roupas a um cliente na rua, foi surpreendida por um homem armado que se aproximou usando capacete e touca. Da vítima, foram levados cerca de R$ 150 em dinheiro, peças de roupas, um celular e cartões de crédito. O criminoso fugiu com a ajuda de um comparsa que estava guardando em um automóvel Fiat Uno de cor cinza. A Polícia Civil o segue investigando o caso. A Polícia Civil o segue investigando o caso. A Polícia Civil o segue investigando o caso.